E aí Farinácios, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco e galera, o próximo Superman foi anunciado. A gente estava aí na expectativa de quem representaria o papel de Superman aí no universo da DC e o próximo filme do Superman que vai ser Superman Legacy, aí o James Gunn e o Peter Saffron e a DC tiveram que anunciar. Vai ser o Jacob Ellardy, esse cara que aparece aí na imagem na sua tela. Eu quero saber de vocês, você acha que ele tem a cara do Superman? Pra mim, eu fico um pouco decepcionado aí que a imagem do Superman fica alterando e eu sempre tento religar a imagem do Superman por aquela imagem do Superman que eu tenho da revistinha ou pela imagem do Superman original que a gente tem nas telonas e esse ator aí não me convenceu. Eu fiquei um pouco decepcionado com a escolha do ator, mas quando teve a escolha do nosso Batman aí que veio do filme do Crepúsculo, eu também fui um pouco cético e acabei que curti, que achei que ficou bom. Então, vamos ver como vai dar esse ator aí representando o Jacob, representando o Superman nas telonas. Valeu, galera! Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!